Fala pessoal, ricas de volta, a continuação do último vídeo, passando por algumas moedas que nós já havíamos falado. A Cote, o que me levou a falar da Cote, é que depois dessa alta toda, pegando do fundo ao topo, ela corrigiu quase região de 0.618 de Fibonacci. E depois, veio a romper essa linha de tendência de baixa. A gente rompeu e está fazendo um movimento que eu acredito ser um pullback de livro. Guardando agora a confirmação de um pivô de alta agora, gráfico de ar. Tem gente que já entra nessa movimentação aqui, quando vê uma reversãozinha aqui em cima do rompimento, da linha de tendência, o pessoal já faz a entrada. Mas é interessante você ter a confirmação de um movimento de alta, né? O rompimento desse topo é a confirmação de um pivô de alta, e ele rompe não só o pivô, ele rompe uma zona muito grande de resistência. Então, o que deve ter de ordem de stop de venda aqui, para ele dar uma disparada para cima. Então, seguimos acompanhando a Cote, tá ok? A VET, o SDT, ela já tinha evoluído bem, pegou todos os ovos da nossa projeção, né? Havia projetado nesse pullback aqui, no rompimento do pivô, né? Também fez um rompimento de tendência bonita. E depois que ela fez o pullback, que armou o pivô, no rompimento do pivô, nós projetamos os ovos. Pegou quatro ovos. E tá subindo ainda, mas que já deu operação. Ending, ENJ. A Ending, mesmo esquema, corrigiu muito próxima de 0.518 de Fibonacci, rompeu a linha de tendência de baixa. Eu tinha projetado a rompimenta desse último topo aqui, bateu o primeiro alvo. Quem quisesse fazer uma operação com o stop mais curto aqui, poderia pegar a projeção desse pivô. Aqui. Ela teria pego o primeiro alvo do mesmo jeito. Tá ok? Seguimos acompanhando ela, tá ok? Ending. É... KMD. Komodo. KMD foi bonito também. Rompimento do fundo duplo. Nós projetamos o alvo. Dois alvos já alcançados. Tá indo pro terceiro alvo. Maker. A Maker eu acho que foi uma que não andou, gente. Maker U.S. É, ela tá naquela, né? Ela tem... Ela fez fundo. Ela chegou no fundo da moeda. Fez um movimento de pivô aqui, pra sair dessa primeira linha de tendência de menor prazo aqui. Rompeu. Nós projetamos o pivô. Ela chegou a evoluir um pouco e voltou pra dentro. Mas, tá seguindo a operação. Tirar essa retinha daqui agora. Seguimos acompanhando. A One. A One foi uma que evoluiu bem também, depois que nós falamos. A One é o mesmo esquema. Bateu em cima de 0.518 de Fibonacci da correção da queda. Fez um candle de reversão no gráfico mensal, tá? E eu projetei a partir do rompimento do último topo. Dois alvos atingidos. Tá fazendo uma acumulação agora que parece ser de continuação. Se o mercado ajudar, né? Seguimos acompanhando. A SNX foi outra que não andou ainda. Mas, tá bonita. Tá bonita sim, né? Ela fez fundo, né, gente? Isso não dá pra falar que é muito bonito isso. Mas, ela fez fundo. Só que tá tentando romper a linha de tendência, né? De baixa. Havia feito uma projeção, se eu não me engano. Do pivô. Aqui, essa outra Fibonacci é a pernada de baixa. Ela tá tentando romper as três faixas de correção da pernada de baixa, tá? Então, nesse primeiro pivô, eu tinha projetado. Ela tentou, fez o pivôzinho e depois voltou pra dentro. Ela tem que sair dessa formação que tá um ombro-cabeça-ombra aqui se formando. Ela tem que sair disso aqui. Então, isso aqui pode ser... tem que evoluir pra cima agora. Vamos seguir nos acompanhando. TRX. Essa é só um dois, já. Ó. Isso aqui é o movimento de pivô também. A gente fez a projeção após o rompimento. Dois alvos batidos. Tá evoluindo pro terceiro alvo. E por último, a X-TZ. A X-TZ projetamos a partir do pivô de alta. Pegou o primeiro e segundo alvo. Tá? Dois alvos batidos. Vamos ver se ela consegue evoluir pro terceiro. Seguimos acompanhando. Tá numa acumulação. Seguimos acompanhando ela. Então, foram essas as moedas que nós estávamos discutindo e falando aqui, né? Seguimos acompanhando todas, tá? A maioria delas bateram pelo menos o primeiro alvo. Com exceção da Maker, né? A MKR e a SNX, né? Ah, teve a AR também que eu falei. Vamos ver como é que ela tá. AR. Se eu não me engano, pessoal, eu tinha projetado ela aqui. Aí ela começou a evoluir e entrou pra dentro novamente. E agora ela tá tentando subir. Só que daí a gente precisaria mudar essa projeção agora. Pra cá. Porque ela fez um novo fundo. Tá? Então vamos seguir acompanhando ela agora. Ela tá rompendo a linha de tendência. Fez fundo, né? Tá rompendo a linha de tendência. R-Wave, né? Então, seguimos acompanhando ela. Tá ok? Essas foram as moedas. Segue o trade. Um ótimo fim de semana pra todos e bom carnaval.